E aí, galera linda! Boa tarde, gente! Vamos dançar! Todo mundo cantando com a gente aí em casa também, ó! Tanto tempo sem te ver O meu dia sem você Já tão vazio Tô tentando aceitar Toda noite sem te amar Faz tanto frio Por que não me telefona? Quero ouvir a tua voz Fala que ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Me pergunte de mim Não sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão Seu olhar teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu pra fugir desse amor Canta daí com a gente Vem com a limão E hoje, cada vez que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor Tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Tome amor Tome amor Tome amor No meu peito Isso é limão Invadindo o seu domingo Entrando aí na sua casa Levando muito amor E aí? E hoje e cada vez que a gente se encontra É bom demais Galera pode cantar com a gente, ó Tome amor, tome amor No meu peito E esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar Tome amor, tome amor Tome amor no meu peito 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 E a galera que gostou Faz barulho Oi gente linda Boa tarde pra vocês Que delícia estar aqui Boa tarde, Diego Boa tarde, Adma Seja bem-vinda de volta Que bom poder cantar com você Pra vocês Pra todos os nossos fãs em todo o Brasil Que nos acompanham Pra essa galera linda E parabenizar E parabenizar desde já O médico Dia do médico Essa live é importantíssima Pra vocês É a nossa homenagem A esse profissional Tão importante Mas tão importante mesmo Nas nossas vidas Nas nossas vidas Parabéns Simbora E vamos de mais sucesso Essa canção Eu dedico pra todos os médicos Do estado do Pernambuco Do Brasil inteiro E do mundo Dá-lhe limão Toma conta de mim Toma conta de mim E ele vai comer Esse é pra se apaixonar Pra todos os médicos do Brasil Muito obrigado Pelo que vocês fazem Beijo, vai Cai a madrugada Tanto tempo Sem te ver A saudade Tá machucando No peito Minha vida É solidão O que é isso Me vejo Nossa cama Só tá faltando você Já tentei Já fiz de tudo Pra esquecer Tá difícil Dominar o coração E no nosso quarto As lembranças Desse amor Sinto o cheiro Do perfume Que você deixou No lençol Da nossa cama E um desejo De poder de novo Te encontrar Vai ser lindo Ver você se entregar Quero ouvir você dizer Que ainda me ama E a galera diz Vem dizer Que ainda me ama Vem dizer Que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Pode cantar de casa Canta junto Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Eu te juro Tá difícil Toma conta de mim Me envolve em teus braços Eu te juro Agora todo mundo junto Comigo Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Uma das músicas Mais lindas Mais lindas da história Da limão Se você concorda Se liga aí Teus apaixonados Uma noite de estresse Saímos pra passear De mãos dadas Namorados Com a vontade E um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso mundo Sem saber que a tempestade Chega a dar depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito Te encontrar Força no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Foi um dia tão tristão Quando você me deixou Nossas lágrimas Nossas lágrimas nos olhos Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam todo o tempo Nada se acabou É um forró É um forró Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que não se acabou Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Vou lembrar No meu sonho mais bonito Te encontrar Te encontrar Força no meu pensamento Vai ficar Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar E o nananá Galera de casa Todo mundo vem junto Nananá 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 Pro meu sonho de amor Não acabar Adi Mandrade Chega aí É, só todo mundo conhece Vai cantar com a gente Assim, velho Que raro você De janeiro A janeiro Simbora dançar Que felicidade Tá aqui hoje Parabéns a todos os médicos Deus abençoe A todos vocês Vamos cantar Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir Com ninguém É, só o meu Seu amor Vai ser marcação Serrada Aonde você for Solta a voz Que vem daí Com a gente Vai Quero você De janeiro A janeiro Eu vou pegar No seu pé Quero você Meu homem Pra ser sua mulher Sua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tu pendilhando Me deixa louca Vem dançar Toca, Renatinho De Salgueiro, Pernambuco Pra todo o Brasil Esse é o forró Limão com mel Você tem direito Sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher E eu jamais Jamais Vou me cansar Dessa paixão Você é o meu Primeiro e derradeiro amor Eu ando com seus pés Me dê a mão Por isso Onde você for Que sabe Solta a voz e diz Quero você De janeiro A E aí? Eu vou pegar No seu pé Quero você Meu homem Pra ser sua mulher Sua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tu pendilhando Me deixa louca Quero você De janeiro De janeiro De janeiro Eu vou pegar No seu pé Quero você Meu homem Pra ser Sua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Sem teu violão Tu pendilhando Me deixa louca 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 Eu vou pegar Bueno Pode ser